Eshuana E curious Yeshuana Eshuana Eshuana Yeshuana Eshuana Yeshuana Eshuana methods Pará, Pará e Lóreo 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 Pará e Lóreo Pará e Lóreo Lê Lê Uá 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 Pra fazer a banca E mori mori E babá Babá o filoxe E mori mori E babá Babá o filoxe Estava no mato Estava no tentei E a avali Com essa tatuava E a lirada É o grande E mori mori Babá o filoxe E mori mori Babá o filoxe Da onde vai Babá o filoxe Vou de pressa por aí Vou fazer minha plia Com os filhos gigantes A nossa turma É a lirada Sai no meu bloco Pra fazer a banca E mori mori E babá Babá o filoxe E mori mori E babá Babá o filoxe E mori mori E babá Babá o filoxe E mori mori E babá E chocou E babá E chocou E babá E chocou E babá Estava no mato Estava no tentei Estava vivo E mori mori E babá E mori mori E babá E mori mori E babá E mori mori E chocou E chocou E mori mori E babá E chocou E babá E chocou Música 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 65 anos de vida, de luta